Vem aí agora Rony Fernandes e Rafael Brasil Te quero pra mim, você é minha paixão Te quero E sei que tá difícil de viver assim A vida sem você está chegando ao fim Saudade tomou conta do meu coração Tenho certeza que te amo e te quero Toda noite eu te espero Dói no peito a solidão Faz tanto tempo, meu amor, que não te vejo Sinto falta dos seus bens Meu amor, minha paixão Me liga Ou mande uma mensagem, por favor Dizendo que me ama, vem meu amor Te quero pra mim, você é minha paixão Te quero E sei que tá difícil de viver assim A vida sem você está chegando ao fim Saudade tomou conta do meu coração Essa saudade só me faz lembrar você Chorei, tentei te esquecer Mas nada me adiantou Apaixonado, tô vivendo aqui sozinho Preso feito passarinho Condenado, tô vivendo aqui sozinho Tenho certeza que te amo e te quero Toda noite eu te espero Dói no peito a solidão Faz tanto tempo, meu amor, que não te vejo Sinto falta dos seus bens Meu amor, minha paixão Me liga Ou mande uma mensagem, por favor Dizendo que me amas, vem meu amor Te quero Te quero pra mim, você é minha paixão Te quero E sei que tá difícil de viver assim A vida sem você está chegando ao fim Saudade tomou conta do meu coração Essa saudade só me faz lembrar você Chorei, tentei te esquecer Mas nada me adiantou Apaixonado, tô vivendo aqui sozinho Preso feito passarinho Condenado do amor Me liga Eu tô vivendo aqui no céu Eu tô vivendo aqui no céu